tô com medo dela eu tô com medo dela eu to com medo dela pisara barata traga eu tô com medo dela eu tô com medo dela eu tô com medo dela pisa pisa pisara barata deixa eu preguno som consegui tocar na boi E aí 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 Joga outra city Vitor Qual cidade mano Mano, não sei mais o que eu faço na minha vida. Nem pra segurar. Tá, tá com a seguridade. O que é isso, pai? Como que eu faço pra pegar a pistola aqui? Ah, sim. Ai. Toma. 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 Morrido. Tem um paro. 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 Ou ele tá chitado ou tem alguém de NC me matando Ó, ó, ó Ou ele é muito bom Acho que ele é muito bom, esse moleque Ó, ó, ó Quer que eu te mato, pai? Você quer que eu te mato? Tá bom Tu pediu Mano, quem tá me atirando de, de, de Mano, eu tenho que treinar muito pistola ainda, chat Eu não sei jogar de pistola, mano Eu não fui banir do CDA não, mano Eu não fui banir do CDA não, mano O cara saiu do PVP Eu não fui banir do CDA não, mano Eu fui do Red Dead, fui banir do CDA não, tá maluco? Eu só tô aqui porque tem nada pra fazer no CDA E aí eu não vou ficar lá enchendo linguiça, tá ligado? Eu prefiro... É ser isso aí Aí calico... Peraí aqui, vai lá o que é esse cara é bom se vai para a rússia e aí e aí e aí e aí e aí e é bom não é bom assim mano cara bom velho você já pararam para pensar que tem uns caras como conseguir acertar um tiro vai Esse cara é bom, mano Olha lá, tem uns caras que eu não... Mano, que isso, velho Era aí, né, porra Olha isso, velho A cara não morre, mano Morri, do lado de cima Seve, mano Mano, parece que a bala não acerta na cabeça do cara Vou matar ele no peitão só Vou matar ele no peitão só Vou matar ele no peitão só Aí é foda, né, pai? Aí é foda, né, pai? Vai esperar eu respawnar não, filho da puta Doente, ainda morre Estou turbado, esquisito Doente Morri das costas A cabeça do cara camuflou, velho A cabeça do cara camuflou, velho Caralho Ah, mano, mas aí é foda Não consigo sair daqui Mano, deixa eu trocar com o cara, fila da puta Mano, não, não, não Mano, acho que eu vou... Pegar pistola, mano. Pistola eu não manjo. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar mais uma. Vai tomar. Os caras vão deixar spawnar. Fica fazendo spawn kill. Caralho. Mano, cú. Mano, cú, rapaz. Olha isso, velho. Se eu pego o fuzil, eu amasse esse moleque, velho. Otário, doente. Ruim, horroroso. Horrível. 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 Horroroso. Ah, não, moleque. Esquisito. Esquisito. Ruim. Ruim. Horroroso. Horrível. Horrozo. Aposenta. Vai jogar Barbie. Horrível. Horrível. Quita. Pode quitar. Ruim. Horrível. Ruim. Horroroso. Para ficar de aprendizado, Patu. Para ficar de aprendizado, Patu. Mano, eu não sei jogar tipo sola com mira. Sem mira, desse jeito assim, eu jogo bem melhor. Horrível. Pode bugar. Pode bugar. Horrível. Pode bugar. Pode bugar. Agacha, mama, rola, pula. Faz o que você quiser. Seu ruim. Ruim. Horroroso. Opa. Tô brincando. É brincadeira, Sérgio. Isso é meme, tá, mano? Vai atirar no corpo do amigo aí, pai. Vai atirar no corpo. Me acerta aqui, pai. Me acerta aqui. Me acerta aqui, pai. Vai atirar no corpo do amigo, pai. Meu Deus do céu, moleque. Para, porra. Você não aprende. Porra, me respeita, cara. Respeita a minha história. Olha. Eu, hein. Atacou, atacou, atacou. Dois combos, por favor, de pizza. Com duas águas extra. Com duas águas extra. Com duas águas extra, por favor. Com duas águas extra. Tá agitado. Vocês tão vendo a minha tela, porra. Como que eu tô chitado? O cara. Ele ficou puto. Ele botou a pistola também. Hei. 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 Vamos lá. Cadê o cara? Aqui, tô... Saíram. Mano, acho que é isso, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Eu jogo mal o chat ainda, não jogo? Calabresa, SJzinho, melhor que fonseca, salve elementos. Eu jogo mal o chat ainda, eu tô aprendendo, mano. Vocês acham que se eu continuar assim, eu melhoro pra caralho? Procuro um assistente, eu vou sair fora, mano. Vou tentar... Ah, meu Deus do céu. Eu vou tentar... Você é bom, só eu não tenho muita experiência. Você é bom, só eu não tenho muita experiência. Morri, eu andei reto. Tô batendo em cega aqui também, né, mano? Não tem nem como eu matar esses caras. Se liga, vou ficar parado. Olha, olha, olha isso. E aí, olha, irlandão. Tchau, tchau.